Vou pegar o caminhão. Entrou, o outro time entrou. Ahn... Aliza. HszRuxa! Deu o daí! Matei! 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 Hs! Tem outro! Matou o Alex foi? Não, matei o de roupa de skin de pro player. O Alex não foi não! Tem o Alex! Tem caixa aqui ó! Achei o Alex? Não! É o Grinch! É o Grinch! Ele olha! Do outro time! Quebrei o colete! Uuuuh! Boa! 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 eu não achei o corpo dele, eu não achei o corpo dele não, mano, eu matei ele de tão grande aqui, era pro play, era pro play, tá aqui, ó tá, eu vou ver roupa azul, é pra você queira o Alex, o Alex, ele tem uma skinzinha azul, né, tá ligado nós, cara, tá operadinho lá dentro, deixa eu ver o corpo não, Alex, não, é aquele de deita, tá ligado pô, essa pedrinha aqui é muito boa pra gente ficar deitado aqui, mano, snipando a merda é essa caixa aqui, pô, tá maluco, a HDR tá muito boa, buffaram elas, elas já eram boas, dragão, pô, o que tem na loja, eu vou comprar alguma coisa pô, quer ir a gente fatiando e passar, ah, cai, tem alguém ali, ah não, é o ventilador do bagulho, é o ventilador gigante, velho, engraçado que a gente tá de pick camp ali, ó, passando, dropou, reposicionando, ali, tá na loja vai voltar vai voltar vai voltar vai voltar vai entrar, vai entrar, deixa ele se matar, deixa ele se matar vai entrar lá, vai entrar lá vai entrar lá resolveu alguém aí, resolveu, né resolveu ai ai, caiu na ilha é o cara que a gente matou, será? não parece ser hein ou não quebra, 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 quebra vai quebrar vai sair com ele o 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